Ok, vamos continuar aqui. Estou com a Ada, né? Aqui no MetaHumanCreator. E aí você pode personalizar até a questão aqui da samba-selha, tá? Olha só, os cílios. Que legal, que interessante. Você consegue personalizar isso aqui também. Ó, botão de reto do mouse e rotaciona a hora que eu quiser, né? Então, isso é legal pra caramba. E eu posso aqui fazer variações, ó, Aigler, de momentos de animação. Diferentes momentos de animação. Olha só. Aigler é espera, né? Ó. Face room. Ó, de quem está esperando, está com tédio. Então, eu consigo colocar expressões. Olha que legal. Ó, então, só pra mostrar aqui pra vocês. Você pode pausar a hora que quiser. Perfeito. No caso, não é o caso, mas se fosse um gênero masculino, eu conseguiria personalizar também. Questão de barba, bigode e tudo mais. Tá? Então, só postando aqui pra vocês. Biotipo. Tá? Então, ó. Parou. Prontinho. Deixou mais cheinha, né? Você tem opções atléticas. Você tem opções heavyweight, que é acima do peso, né? Enfim. E você também pode personalizar roupa, figurino, né? Então, só mostrar pra vocês. Sim. Isso aqui são cores, né? Então, você pode personalizar a coloração também. Isso é bem legal, né? Vou te dar aí uma, ó. E você já tem um feedback na hora, né? Enfim. Não tem renderização aqui, não. Ó. Deixa eu mudar os calçados aqui, ó. Acho que esse daqui é mais jogo. Ó. Tá? E sim, você pode personalizar os tons de pele, inclusive. Olha só que legal. Olha só. Os tons de pele. A predominância da textura e a idade. Sim. A idade. Isso aqui é legal. Olha só. Eu consigo mudar a idade. Avançar no tempo. Mudar os contrastes em relação à coloração da pele e a distribuição. Olha só que legal. E eu vou dar um zoom só pra que você veja. Olha o nível de realismo. Tá? Então, assim. Aí, só pra que você entenda. Esse foi o mesmo programa que foi utilizado lá na série Mandalorian. Tá? Lá da Disney+. Pra poder fazer a expressão facial do Luke Skywalker. Só abrir um parênteses rapidinho pra que você saiba disso. Ou seja. O seu projeto arquitetônico. O seu ambiente 3D. Você que trabalha com design de ambientes. E não importa. O fato é que com um clique só você manda isso pro ReRange. Depois trabalha de forma integrada com o ReRange. No ReRange você tem instalado no seu computador. O MetaIuma não precisa. Tá no servidor em nuvem. Você pode rodar tranquilamente até do seu computador meia boca. Ele não instala nada no seu computador. Ele roda a partir do navegador. A partir do browser. Tá ok? Então só mostrar isso pra vocês aqui. E as septes. Eu posso aqui personalizar questões relacionadas às maçãs do rosto. Testa. Olha só. Só mostrar aqui pra vocês. Posso fazer um jogo aqui de variação em relação ao skin. Tudo isso é skin. É com base na pele. Aí tem a dentição. Tá? E aí clicou aqui na dentição. Você pode deixar de repente os dentes um pouquinho mais escuros. Escuros. Envelhecidos. Tá? Pigmentação. Olha que legal. Até porque se você avança no tempo. Dependendo do tipo de personagem que você quer caracterizar. Você consegue estar criando tranquilamente variações. Em relação a dentição. Pele. Por exemplo. O cabelo no caso. Aqui o cabelo tá bom pra quem tá com essa idade dela. Então teríamos que também deixar a cabeleira um pouquinho mais envelhecida. Então eu posso vir aqui em color. Olha só. Ó. Com poucos cliques. E o que é legal disso? Eu posso criar de repente uma presença virtual pro meu ambiente 3D. Pra minha apresentação. Pra minha maquete eletrônica. Não importa o tipo de projeto 3D que eu venha fazer. Eu posso criar uma presença virtual. Pois ela fala. E dá pra sincronizar a sua voz e o seu áudio com o personagem. Sim. Dá pra sincronizar tranquilamente a sua voz e o seu personagem com o áudio. E isso faz toda a diferença. Tá bom? Então. Já sabe. A gente vai. Porque o que acontece? Próxima aula a gente vai pegar. E vai começar a focar um pouco mais na parte de edição e manipulação facial. Sim. Dá pra fazer isso tranquilamente. Isso que eu tô mostrando é só um view rápido. Pra que você comece a se familiarizar com o Meta Yuma. Que é um novo programa aí revolucionário. Feito pela Epic. Para Unreal Engine. E sim. Você pode mandar daqui. Pro seu programa 3D convencional. Sei lá. O Maia, 3D Maxx ou qualquer outro. Mas, cara, entre nós. Depois de você mexer com isso, você não vai querer mexer com mais nada. Tá bom? Então, até a próxima, gente.